Começando Cine História, mais um programa aí da nossa série, a saga continua E o filme dessa semana é o Caramuru, a invenção do Brasil Que é um filme de 2001, direção do Guel Arraes Roteiro do meu cineasta favorito, Jorge Furtado, que está no ar agora com o Mr. Brown Que é um morro de rico, o Lázaro Ramos E o filme virou inclusive série da Globo, né? Depois a Globo acabou dividindo lá em capítulos, como a Globo sempre faz, né? Com filmes assim que são um pouco maiores, Guerre Canudos, né? Também virou uma pequena série Mas no caso do Caramuru, ele conta a história de Diogo Álvares Correia Que é uma pessoa que existiu mesmo Ele, coitado, foi um náufrago Ele, numa embarcação francesa, né? Náufragou entre 1509 e 1510 Bem no início da história do Brasil E acabou andando, no bom sentido, é claro Numa tribo Tupinambá, onde seus colegas foram devorados, mas ele não Terra vista! Terra! Pelo visto é linda E daí surgiu a lenda do porquê Caramuru Caramuru teria sido... tem duas versões Tem uma versão que eu acho que deve ser a mais certa E uma que eu acho mais divertida A versão que é mais certa É que ele deu um tiro pro alto E aí Caramuru seria Deus do Trovão E ele teria afugentado os Tupinambás E com isso teria conseguido ficar vivo tanto tempo Essa é a versão A outra versão eu acho mais divertida Os colegas dele teriam sido devorados, mas ele era muito magro Aí os Tupinambás acharam Pô, não dá pra comer essa moreia E aí Caramuru seria moreia em Tupi Entupi Nambá O fato é que ele se tornou uma figura importante Primeiro ele era um nobre Veio pro Brasil e depois vai acabar recebendo o primeiro governador-geral do Brasil Que foi o Tomé de Souza É um europeu, é um português Que aprende a cultura local Se casa localmente E fica então sendo um ponto de facilitação da relação dos portugueses que chegam depois com os nativos Ele conseguiu ficar na tribo Tupinambás Ficou muito bem, diga-se de passagem Porque ele inclusive casou-se com a filha do cacique Feita pelo genial Tunico Pereira Ele casou com a Paraguaçu E há inclusive a própria versão Que aí é um pouco fantasiosa Não se sabe se é exatamente de verdade Da irmã da Paraguaçu Que teria dividido Disputado o amor dele Que na série é feita pela Débora Silva Vem cá minha comidinha gostosa Chegue meu pedaço de mau caminho Que foi coração? Tá sem vontade, é Enjoou da gente, foi? Nada não, preocupação à toa Tá bem ele, hein? Parabéns, Diogo Álvaro de Correia Feito na série por Celton Melo Celton Melo teria disputado o amor de Paraguaçu e Moema O fato é que ele se casou com a Paraguaçu na Europa Certidão inclusive de batismo da Paraguaçu Que foi produzido Muitos historiadores consideram que foi o primeiro registro de um brasileiro Olha que coisa interessante, Will, né? Catarina e Diogo Álvares São o primeiro casal comprovado juridicamente Socialmente brasileiro Esse período é o período histórico que a gente chama de pré-colonial Agora falando um pouco de história mesmo E fugindo um pouco da história do Diogo Álvares de Correia Que é uma história muito interessante, por sinal Mas o período pré-colonial É o período que vai de 1500 Até a chegada da expedição colonizadora Do Martim Afonso de Souza Muitos historiadores consideram o fim do período pré-colonial 1531 Alguns consideram 1532 Mas de qualquer maneira é um período em que o Brasil ficou Meio que abandonado Não houve o interesse português de início De colonizar o Brasil Já que o interesse principal Era o interesse de fazer comércio com as Índias Índias, genericamente, era o que a gente hoje considera a Ásia A própria Índia, China, Mongólia As regiões daquela parte do mundo Indonésia, Timor-Leste e não sei mais aonde Onde se compravam especiarias De todo tipo, né Condimentos alimentares a produtos de mais alto luxo Para ser vendido na Europa Então a grande questão era fazer comércio com as Índias E como os portugueses fizeram pela primeira vez o caminho Dobrando o cabo das tormentas Que passou a ser chamado de cabo da boa esperança Os portugueses tinham uma rota exclusiva Que lhe deu durante um tempo A Portugal Um lucro fantástico Em 1498 Quando Vasco da Gama chegou, enfim Aquele reino riquíssimo A notícia teve para os europeus do século XV O mesmo impacto que a chegada do homem à lua Teve para a humanidade no século XX É até bom lembrar E aqui é uma questão do ponto de vista meramente histórico Que o primeiro a dobrar o cabo das tormentas Foi o Bartolomeu Dias Mas o segundo, o vice Foi Vasco da Gama Que inclusive foi nomeado vice-governador das Índias Hoje Vasco da Gama está enterrado no mosteiro dos Jerônimos em Portugal É o segundo túmulo, a segunda esquerda Na segunda escada que você desce Logo no segundo vão ali Está enterrado Vasco da Gama O que é um pouco de história Estou centrando aqui na história Esse período foi o período conhecido pelo período pau-brasil Foi o período em que houve a exploração desta madeira Desta árvore Era cortada em toras de um metro e meio E para serem carregáveis Para serem carregáveis E essas toras de pau-brasil Eram levadas para a Europa Inclusive daí veio o nome da nossa terra Antigamente chamado pelos indígenas de Pindorama Mas depois chamado de Ilha de Veracruz E depois Terra de Santa Cruz E o Brasil passa a ser chamado de Brasil a partir de 1503 Todos queriam usar o corante do pau-brasil para atingir suas roupas Na Idade Média só os religiosos podiam usar roupas vermelhas Mas no Renascimento o vermelho foi liberado para os leigos E se tornou a cor mais usada pela nobreza Por isso o pau-brasil valia tanto Desde essa época a França já era um país que ditava moda E os franceses se tornaram os maiores concorrentes dos portugueses Na exploração do pau-brasil E a relação de trabalho entre o português e o índio no seu início Não era exatamente de escravidão E nenhuma relação de servidão Não há uma classificação muito adequada para isso Foi uma relação de exploração Mas a base da troca As chamadas bugingangas Produtos dos mais variados tipos Que eram trocados pelo trabalho do índio de explorar o pau-brasil E era um período também, esses 30 anos em que Portugal não se interessou tanto pelo Brasil De invasões estrangeiras Isso é uma questão muito importante Franceses estiveram aqui Holandeses andaram pelo nosso litoral Então houve um período em que o Brasil ficou desvarecido E não vai para ir para o navio? Vai lá no navio para quê? E eu não vou dar para o francês? Perdão? Hospitalidade do Pinambá, coração Um chefe deve ceder sua esposa aos visitantes Ah não! Eu não lhe obrigaria a fazer uma coisa que você não quer Mas eu quero Mas eu não quero! Tivemos expedições Algumas para dar nomes Aos acidentes geográficos do Brasil Todas elas com nomes de santos Portugal é um país muito católico E aonde ia botava o nome do santo do dia E tem santo para todo dia Também tivemos expedições Para saber o quanto de pau-brasil tinha o litoral brasileiro E finalmente as expedições Chamadas guarda-costeiras Que eram aquelas expedições Para ver se tinha estrangeiros No nosso território E certamente eles estavam por aqui Já que a notícia do pau-brasil Tinha se espalhado pelo mundo Agora, sobre o Diogo Álvares Correia É bom lembrar que ele foi um náufrago O navio dele afundou E ele acabou vindo para a costa do Brasil E muitos dos nossos primeiros habitantes Foram náufragos Outros foram traficantes E outros foram degradados Tem até um livro do Eduardo Bueno Que aqui aparece Náufragos, traficantes e degradados E mostra que os nossos primeiros habitantes Foram pessoas que naufragaram Ou, por exemplo, que sofreu um degredo Orlando, o que é o degredo? É o exílio É quando a pessoa cometia algum crime Na Europa E aí a pena Era justamente viver num lugar inóspito Num lugar difícil Convivência, né? Porque imagina O Brasil não era nada O Brasil era apenas uma terra belíssima Com índios Alguns deles Não tão simpáticos assim, né? Porque evidentemente Algumas tribos eram antropofágicas Antropofagia é a questão de comer o outro No sentido Qual o melhor sentido De comer nesse caso? Acaso devorar em vossa língua Significa casar? Não, ora Quer dizer comer A boca E por dentro Vocês pretendem me comer? Uhum Vivo? Não Primeiro a gente assa bem Foi um período que vai acabar Justamente quando Portugal Percebe que as índias Sofrem uma decadência Ou começa com as índias E aí você tem a divisão Das chamadas capitanias hereditárias A partir do rei Dom João III Divide-se o Brasil em capitanias E começa então a história de colonização A coroa portuguesa botou o novo mundo para alugar O locatário teria o direito de explorar todas as riquezas O Diogo Álvares Correia Que recebe o Tomé de Souza Que é o primeiro governador-geral do Brasil Chega aqui em 1549 Recebe inclusive uma Seis Maria Que é dada pelo capitão Pelo donatário, o capitão da Bahia Que dizem que foi aquela região Um bairro da Barra Tem um bairro na Bahia Em Salvador, melhor dizendo Especialmente em Salvador Chamado Barra E ele teria recebido um trecho Daquele hoje bairro Da Barra Ele teria inclusive naufragado Na costa da Bahia Na região perto do Rio Vermelho Que é um outro bairro Lá de Salvador Cidades maravilhosas Um beijo para os soteropolitanos Que estiverem assistindo essa aula Tá certo? Essa aula não é uma aula Isso é um programa Assistindo esse programa Até porque da aula não dá dinheiro Então por isso eu parti para fazer programa No próximo programa No próximo Cine História Nós teremos um filme Que você vai escolher Porque agora o método é assim Você vota no YouTube Você escolhe o filme E o filme mais bombado O filme mais votado O filme mais pedido Talvez ele vá Porque às vezes eu não quero também Entendeu? Quem decido sou eu Entendeu? É uma fantasia Ah eu mando Não é mais ou menos Você manda a metade Eu mando a metade E aí eu decido Se vai ou não vai Por favor galera Esse negócio de inscrição No canal É uma coisa muito importante mesmo Se você gosta do programa Se você gosta de mim Eu não quero fazer Nenhum apelo emocional Porque eu acho Sabe? Ridículo Mãe de Deus Se inscreva no nosso canal O canal é tão simples Se inscrever Minha mãe falou que era difícil Minha mãe falou Não consigo me inscrever Minha mãe é difícil Mas para você não é Para você não é Então se inscreva no nosso canal E até a próxima semana Com mais um Cine História